E aí família, hoje que não tá verde né, porque saímos derrotados, vamos falar sobre essa partida entre Goiás e Palmeiras que aconteceu muita coisa e eu queria pedir só o apoio de vocês nesse vídeo aqui com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho que eu tô sempre aqui, além de fazer pós-jogo, estou trazendo também informações do Palmeiras pra vocês. Gente, eu confesso pra vocês que quando começou o jogo, né, o Palmeiras me surpreendeu porque o Luiz Adriano, em menos de um minuto, acho que 19 segundos, ele teve duas chances boas ali de gol, né, uma, duas seguidas e eu falei, poxa, Palmeiras vai amassar o time do Goiás, né, provavelmente sairemos com a vitória. Devido a todas as circunstâncias, o Palmeiras com 19 jogadores infectados, jogadores machucados, lesionados que não puderam participar dessa partida, jogadores que estão voltando aí do Covid, que foi o caso do Gabriel Menino e do Luan que entraram depois no segundo tempo, não, o Gabriel Menino entrou no primeiro, o Luan entrou no segundo. Mas devido a tudo isso que aconteceu, mesmo assim, mesmo com tanto desfalque, mesmo com estreia do Marcelinho estreia assim, né, como titular, ele já tinha entrado um pouquinho no outro jogo, eu achei que o Palmeiras tinha condições de ganhar do Goiás hoje, porque o Goiás é o lanterno do campeonato, 11 jogos sem perder, muda técnico, acontecem muitas coisas mas algo que não muda no Palmeiras é o Palmeiras ressuscitar de defuntos, né, isso daí não muda nunca. É difícil, gente, hoje fazer uma análise, é difícil fazer uma crítica por conta de tudo que eu estou dizendo, né o Palmeiras já entrou com um monte de desfalques, o Abel tava fazendo ali o máximo pra colocar os jogadores que ele acabou de chegar também e tá conhecendo ainda o elenco do Palmeiras, então é difícil criticar. Se eu fizer uma crítica aqui, vocês vão falar que eu sou muito corneta, porque não tem como. Agora, se eu elogiar também tudo, vocês vão falar, tá passando pano, né, então fica difícil. É, aos 19 minutos teve um chute pra fora do Marcelinho e logo depois, gente, desse lance, o Luiz Adriano sentiu que pra mim foi ali que começou as coisas a darem errada hoje, né, o Luiz Adriano sentiu, tá bichado, né, gente sempre vem sentindo aí e é difícil, gente, ter um cara que é artilheiro, mas a gente não pode contar com ele nos melhores momentos. Agora, tem libertadores, a gente não sabe se ele vai poder estar presente ou não, porque ninguém sabe o grau da lesão dele, ele saiu, acho que tava, cobriu o rosto, tava até chorando. É, pra mim, a maldição da camisa 10, gente, todo mundo que usa camisa 10 no Palmeiras, é difícil, né, acontece alguma coisa, o cara se lesiona sempre ou não joga tão bem assim, a maldição da camisa 10. Alguns dizem que isso foi depois que o Valdívio saiu do Palmeiras, mas não vamos falar sobre isso, né. Ele tirou, né, o Luiz Adriano e colocou o Fabrício, gente, o Fabrício aí também estreando com o Palmeiras, né, ele que joga no Palmeiras, pra quem não conhece ele, gente, ele joga no Palmeiras desde o Sub-15, então Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20, ele sempre esteve aí no Palmeiras e agora ganhou uma oportunidade no profissional. Ele é muito goleador, em 2018, inclusive, ele fez 40 gols na temporada, aí no ano seguinte ele se lesionou, e demorou um pouquinho pra se adaptar em 2020, mas muitos dizem que é um jovem promissor, goleador, um centroavante também, por isso que ele que entrou no lugar do Luiz Adriano. O problema disso tudo, né, é que o Mike também foi expulso logo no finalzinho do primeiro tempo, o que dificultou ainda mais o Palmeiras, já tava difícil com tudo que tava acontecendo, Luiz Adriano machucou, né, aí o Mike dá uma entrada violenta, sem discussão, né, gente, foi realmente um lance pra expulsão, e aí ele foi expulso, o Mike estava jogando de lateral esquerdo, né, improvisado lá, porque estamos sem lateral esquerdo, na verdade, tem o Esteves que entrou aí, inclusive no primeiro tempo também, mas estamos sem escarpa, estamos sem vinha, enfim, e o Mike deu uma entrada e aí dificultou ainda mais a vida do Palmeiras, que aí o Palmeiras não conseguiu fazer praticamente mais nada. Teve aos 41 minutos mais um chute do Marcelinho por cima, eu já vi muita gente questionando e falando do Marcelinho, e, né, pedindo já, a cabeça dele falando que é ruim, que pode prestar, pode vender, calma, torcida do Palmeiras. O garoto tem 17 anos, tá fazendo sua primeira estreia ali como titular do Palmeiras, gente, a torcida do Palmeiras é chata também. Ah, mas deveria ter o Deverson, deveria ter o Borra. Eu não sei, às vezes eu acho que vocês falam isso de graça, porque não é possível que vocês tenham esquecido tudo que Borra e Deverson fez de ruim no Palmeiras, né, e por conta de um, de um, é, de uma estreia de um menino de 17 anos, vocês estão aí cornetando, pedindo a saída e já pedindo a vinda desses dois jogadores, que não é por menos que saíram do Palmeiras, né, porque se fossem bons realmente estariam aqui e não emprestavam, né, torcida? É, mas enfim, ele colocou o Gabriel Menino Esteves com a... com essa expulsão do Mike, né, antes de finalizar o primeiro tempo e tirou o Marcelinho e tirou o Lucas Lima. Eu não teria tirado o Lucas Lima, gente, e olha aqui, pra cá se depender o Lucas Lima aqui, né, algo não está certo. Mas é porque, gente, eu tiraria o Ramires, porque o Lucas Lima, com a ausência do Rafael Veiga, que está fazendo muito, fez muita falta hoje, com a ausência do Veiga, eu acho que o Lucas Lima é o que poderia fazer um pouquinho mais a função dele ali, né, e querendo ou não, é o cara que estaria armando alguma coisa, armando alguma jogada. O Palmeiras perdeu muito disso e por isso que o Palmeiras não conseguia criar, tanto que no segundo tempo, era 20 minutos, o Palmeiras não tinha chutado uma bola pro gol ainda, gente. É, o Palmeiras estava até bem ali defensivamente, esperando o time do Goiás vir pra cima, mas o time do Goiás também não tinha força pra vir pra cima, né, e o Palmeiras não conseguia pegar o contra-ataque porque faltava velocidade. Quando a gente fala de velocidade, a gente sente falta do Wesley. Eu sinto muito, eu acho que o jogador do Palmeiras que estou sentindo mais falta é o Wesley. O Wesley Veiga, mas o Wesley muito mais, porque o Wesley tem essa velocidade que o Palmeiras precisa no contra-ataque. É, eu ia elogiar o Patrick de Paula, tá, gente, porque no segundo tempo ele melhorou muito, eu vi o Patrick de Paula marcando, eu vi o Patrick de Paula dando uma de centroavante, de atacante, de meia também, ele estava fazendo tudo, mas no final ele cagou e eu não posso deixar de falar isso, né, gente. É, o... perdeu ali a chance de fazer o gol e aí um minuto depois o Goiás fez o gol, já estava até comemorando o empate, na verdade, né, estava feliz com o empate, por tudo que aconteceu no jogo, era só segurar o resultado, mas tivemos a infelicidade de tomar o gol aí no finalzinho. É, no primeiro tempo teve um lance perigoso de falta, as melhores chances do Palmeiras foi um lance perigoso de falta, o Ramírez que desperdiçou, né, uma... Ai, gente, o que foi aquilo do Ramírez? A torcida louca com o Ramírez, eu só acompanhando as redes sociais pedindo a cabeça do Ramírez, mas, é, nem tem o que falar, né. É, o Ramírez que em vez de chutar forte, chutou igual uma moça, até eu chuto mais forte que ele e ele recuou para o goleiro, né, bola colocada nada, ele recuou para o goleiro, ele devia ter chutado forte ali no canto, enfim, né. E aí, como eu falei, depois teve o Patrick de Paula, que errou e logo depois saiu o gol do Goiás, né, e o Luan também que entrou no lugar do Fabrício, alguns estão dizendo que o Luan não entrou para... porque o Palmeiras hoje entrou com três zagueiros, né. Aí, a torcida estava questionando e falando que não era para ter entrado com o Luan, mas é difícil, gente, eu também não entraria, mas quem o Abel iria colocar? Muita gente falando que o Luan não entrou como zagueiro, que o Abel colocou ele mais para frente ali, inclusive eu vi ele na área nos últimos minutos, acho que foi, se não me engano, foi até ele que perdeu um gol, depois o gol do Goiás também, né, que dava para ter empatado ali, nos três últimos minutos aconteceu tudo o que não aconteceu durante o jogo, né. E foi isso, gente, esse foi o jogo do Palmeiras de hoje, não tenho... eu queria falar um pouco mais, mas eu acho que foi isso, não tenho o que falar, né. O que a gente tem que fazer é apoiar o Palmeiras nessa fase difícil que estamos passando, é lesões, é um surto muito grande no Palmeiras de jogadores infectados, é torcer para que ninguém mais esteja infectado, seja infectado até o jogo da Libertadores, que possam voltar mais alguns jogadores, e que a gente consiga, né, pelo menos vencer o próximo jogo aí da Libertadores, depois do Campeonato Brasileiro também, é difícil porque eu estava sonhando ainda com o Campeonato Brasileiro, não sei se com essa derrota ainda dá para sonhar, apesar do Palmeiras ter um jogo a menos, né. Como eu disse, não tem como criticar tanto, mas também não tem como passar pano. Eu queria realmente saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo de hoje do Palmeiras, o que vocês mudariam, o que vocês mudariam para a próxima partida, o que resta mesmo para a gente, torcedor, é apoiar o Palmeiras incondicionalmente, porque para mim o Abel pegou aqui uma das piores fases do Palmeiras aí nos últimos tempos, eu digo devido a tudo que está acontecendo, imagina tudo que está acontecendo nas mãos aí do Luxemburgo, a torcida já tinha, não sei feito o que, sei que precisamos aí fazer um, jogar um sal grosso lá no CT, no campo, que o negócio está feio aqui para o lado do Palmeiras, viu, tudo dando errado, gente, é difícil. Mas é isso, torcedor, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, se aparecer algo novo, novo, se liguem aqui no canal, que eu trago para vocês, um beijão, um bom final de semana para vocês, deixem o comentário aqui, até mais, e avante, palestra!